Quem disse que morreu à madrugada? Quem disse que esta noite foi perdida? Quem pôs a minha alma magoada? As palavras mais tristes que há na vida? Quem me disse saudade em vez de amor? Quem me disse tristeza em vez de esperança? Quem me lançou a pedra do terror? Matando o cantador e a criança? Quem fez da minha espera desespero? Quem fez da minha sede temperança? E quem, negando tudo o que eu quero? Da minha tempestade fez bonança? Quem amainou os ventos do meu corpo? E saciou o mar da minha fome? Quem foi que me venceu depois de morto? E solatrou as letras do meu nome? Quem foi que me fez ser sem servir? Quem foi que me fez escravo sem querer? Quem foi que disse que eu podia ir Tão longe quanto nós podemos ser? Apenas quem me viu calado e triste E despertou em mim um mundo novo Apenas a esperança que resiste Apenas o meu sangue Apenas o meu povo Apenas quem me viu calado e triste E despertou em mim um mundo novo Apenas a esperança que resiste Apenas o meu sangue Apenas o meu povo Mais uma vez, mais uma vez, muito obrigada E agora, se me dão licença Eu vou pregar uma pequenina partida ao Fernando Que ele bem merece, aliás Que lhe faças uma grande partida É só isto É só isto, Fernando É só isto, Fernando Tu e eu E mais uns outros Poucos Perdemos a palavra quando a porta bateu Tu e eu É só isto, Fernando Devíamos ter olhado para trás E ver a solidão E dar a mão E sentir a mentira na porta da saudade Onde nem sempre encontramos a verdade É só isto, Fernando Esquecemos tanta coisa Usámos frases feitas de verdades De rua ou de travessas E depois, num dia qualquer Já sem resposta Virámos as costas à ternura Lembrámos raivas, sombras E na espera da resposta que não temos Nem sequer nos dissemos Amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau